Totalpec vem para a feira de concepção para atrair tecnologia para todos de cá. Então, Totalpec está expondo seus melhores produtos, que são os melhores produtos hoje não para o ganadeiro, principalmente já pensando em período de ljuve, este finalzinho de período de seca. Então, traemos toda a linha de nutrição, sanidade, semelha de pastura, toda a nossa linha completa. E nós, com nutrição, traemos uma novidade do mercado, novidade do ano na nutrição, que é o sal que não se morra, a tecnologia extrema, que é um produto que agora para o período de ljuve, no final de outubro, novembro, vai começar a ljuve, dezembro, que você frega demasiado produto. E este produto, se você mira, ele é um produto que está abaixo da água e é um produto que, mesmo assim, o produto não se morra, não? Isto é conhecido já de muitos, não? Então, o produto está sequito. E é isto a hora que é o momento de usar, não? O momento de usar produtos de ljuve ou começar a pensar em produtos de ljuve. Também, TotalTip é uma tecnologia para a terminação de ganada em pastura, que visa a terminação rápida e sacar animal de pastura e aliviar a carga animal em sua pastura. Então, TotalTip, mesmo que não tenha estrutura de confinamento, pode, sim, ser uma terminação rápida, 60, 45, 60 dias. Algo de alto nível. E é isto que buscamos com TotalTip. Ou seja, transformamos, deixamos que o confinamento, a hora, é para todos. E não somente para quem tem estrutura, trator e vagões, não? Então, você pode fazer uma terminação de pastura, colocando alimento em la gaveta, o voluminoso é a pastura, não? A própria forragem é a pastura. E aí, sim, você pode sacar harta ganância de peso. E aí, sim, você pode tirar os Smokeá. E aí, sim, você pode tirar os que farrak total de cidades? ... ... ...